Provavelmente você já se deparou com aquela árdua tarefa de larvar... Larvar? Larvar mesmo, larvar. Larvas? Eu lavo, tu lavas. Tá enchi o ano, galera. Braço direito de Ford. Ô, caramba. De Ford, não. Quarto. 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 Ô, bicho, eu tinha começado esse trem bonitinho, velho? Quarto. Quarto. Dá na minha cara. Quarto. Quarto. Por que que agora eu tô errando essa porcaria? Dá na minha cara de novo. Quarto. 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 Ô, meu Deus. Que merda, velho. Quarto. Quarto. A divisão do trabalho em equipes ou células? Pronto. Ô, aleluia. Ô, bicho, que merda, velho. Peraí, deixa eu dar uma respirada aqui e olhar pra trás. O que que eu tô errando nesse trem, meu Deus? O que que eu tô errando? É muito bom. É muito bom. Obrigado.